Vamos lá? Tá bom? Já estamos ao vivo no LinkedIn e no YouTube. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Boteco do Comex, que ninguém achou que daria um segundo episódio. Já tá no sétimo. E a gente vai fazer o Boteco número 100 ao vivo, em algum lugar do Brasil, a gente não faz ideia. Você já tá convidado, mas a gente não tem nem ideia onde vai ser. Hoje comigo, Roberta, a grande botequeira do Oeste, Jonas Vieira, segundo a Roberta, o mais erudito de todos nós, e o nosso convidado, Guaciro Filho, que vai falar desse negócio louco que o Banco Central do Brasil faturou bilhões e ninguém sabia pra ir lá buscar a sua parte. Tudo bem, Guaciro? Tudo bem, Carlos. Obrigado pelo convite. Roberta, Jonas, é um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem contigo, Roberto? A gente te agradece. Tudo em paz, Carlos. Oi, Jonas, como vai? Tudo bem? Oi, Guaciro, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Assim, tudo bastante, bem espontâneo. Nossa, que bom estar aqui com vocês. Há quanto tempo, né? Obrigada, Guaciro. Obrigada mesmo. O Guaciro, gente, quando eu falo do oráculo, da Advanced, a grande cabeça, como vocês podem observar pela imagem dele, né? A grande cabeça, o grande cara por trás de tudo isso, o grande oráculo. É Guaciro, é Guaciro Filho. Obrigadão, Vá. Valeu. Jonas, é contigo a bola. Eu estou muito feliz com esse assunto, além dele ser do momento, né? Ser muito interessante. É algo assim, a parte de câmbio realmente não é o meu porte. Então, acho que a gente tem que começar do básico. Guaciro, o que são as reservas cambiais de um país? As reservas cambiais, elas... É a conta de moeda estrangeira que o Brasil tem. Na verdade, toda a economia deveria ter, né? Ela serve como uma espécie de colchão para qualquer banco central. Isso é dinheiro físico? É isso a falar. Está em algum lugar, né? Está em algum lugar, tipo o tio Patinhas lá com aquelas moedas todas? Ou não? Ou é só dinheiro no sistema? O banco central, ele toma em títulos. Em tibons, americanos. Fica tudo isso em título. Que antigamente tinha que ser emitido, né? Moeda ou tem que ter o valor equivalente em ouro, né? Exatamente. Exatamente. Agora são esses títulos. E ele tem que ficar toda instante se posicionando no mercado, porque essa taxa, ela é indexada a juros. Então, não adianta tudo se o dólar subir, os juros também estão oscilando. Então, ele tem que ficar toda hora demarcando essas posições durante o mês para não perder esse equilíbrio, a balança. Mas, por exemplo, o dólar, a taxa de juros que influencia o dólar é a taxa de juros dos Estados Unidos ou é a nossa taxa de juros brasileiro porque o dinheiro está aqui? A nossa taxa de dívida. Sabe essa dívida pública que o governo oferta para os bancos? Essa taxa. Entendi. Tá bom, entendi. Mas, assim, tipo, reservas cambiais, assim, é tipo o dinheiro que o Banco Central tem guardado para gastar depois? Exatamente. E aí ele guarda esse dinheiro, fazendo as perguntas como se andando, tipo, ai, aquela pessoa desavisada. Mas aí ele guarda esse dinheiro com a Ciro e aí ele queima como? Como que ele gasta esse dinheiro no Banco Central? Ele deixa essa reserva margeada numa conta financeira, uma conta de depósito, né, em títulos. À medida que, como a gente tem essa taxa aqui, ela margeia o mercado, dá esse parâmetro da valorização do real frente ao dólar, ele usa isso como um termômetro. Então, à medida que a taxa descola muito, ela dá algum desencaixe, ele tem justamente que entrar no mercado vendendo ou comprando esses contratos. Ou ele oferta mais dólares quando ele oferta. Ele vende títulos no mercado e esses títulos... São os leilões quando ele oferta dinheiro? São os leilões, as operações de suave. Isso que nada mais é do que uma operação de hedge, né? É uma proteção cambial, não deixa de ser. É o governo protegendo a valorização ou desvalorização do dólar frente ao real. Pode falar, pode falar. Não, pode continuar, Roberta. Não, e aí, nesse contexto que você está explicando, sobre por que ele guarda esse dinheiro no colchão, como é que ele se protege, como é que ele gasta esse dinheiro que é para dar uma segurada na oscilação da moeda e tal, como são feitas essas intervenções do Banco Central no mercado? São feitas só através de swap? Só leilão reverso? Como que é isso? A swap é a área principal, né? O Banco Central, a função dele, a essência da função do Banco Central é ser um guardião da moeda. Então, o swap cambial, até por ser um instrumento de liquidez, na hora que ele entra, ele solta isso no mercado, o mercado absorve. Por isso que a gente vê, quando tem o time do leilão, você vê a taxa oscilando, né? Dependendo da posição que o Banco Central toma. Esses títulos, ele é o instrumento de principal liquidez para ele ter esse poder de intervenção, vamos dizer, de ser o guardião do real brasileiro, vamos dizer assim. Pois é. Eu vi uma rápida entrevista no outro dia com o ministro da Economia, falando sobre a especulação. Ele falou, tudo bem, pode especular. A gente tem 320 ou 300 e poucos bilhões em reservas, eu boto 100 bilhões de dólares no mercado, eu já joguei 600 bilhões de dólares na economia. Vai lá, vamos brincar que a gente brinca igual a gente grande. Ou seja, o governo tem esse instrumento como uma forma também de não deixar o outro lado levar a moeda para onde ele quiser, né? Exatamente, exatamente. O Banco Central, em 2007, a gente sofreu o efeito contrário do que está acontecendo hoje. Em 2007, a gente teve um superávit de real. E o que acontece? A nossa conta estrangeira ficou negativa. E o Banco Central teve que pedir socorro para o Tesouro Nacional para aportar. Na época, foi 47 bilhões de dólares em 2007. Em 2011, se vocês olharem o histórico do dólar, o dólar bateu R$1,54. Esse rombo foi de 140 bilhões de dólares que o Tesouro Nacional teve que aportar no Banco Central para fazer esse ajuste. Entendeu? Foi por isso que em 2008 teve uma lei, em novembro de 2008, onde assumia-se o compromisso entre Banco Central e o Tesouro Nacional de ter essa equalização. Então, quando o Banco Central tem lucro, que é o que está acontecendo agora, ele tem, por lei, a obrigação de aportar esse lucro contado para o Tesouro Nacional. E quando o Banco Central tiver prejuízo, por exemplo, se o Banco Central tivesse despencado e essa nossa balança ficasse negativa, positiva em real e negativa em dólar, aí é o contrário. Entendeu? O dinheiro volta. Vai e volta. É isso que aconteceu. Vamos tacar fogo no parquinho, então, porque a nossa conversa aqui foi o que a gente escutou. Você fez uma conta, você acompanhou uma conta que, num determinado período, teve não sei quantas operações lá e o governo federal, quer dizer, o Banco Central, botou no bolso R$600 bilhões. A gente ficou discutindo aqui para ver se a conta estava errada, estava certa, porque deu cinco orçamentos da saúde, aproximadamente. Conta para a gente como é que foi essa história e se essa conta está certa mesmo, com bilhões. É bi mesmo? É bi, é bi. A conta é bem simples. O que acontece? Super simples. Se for entrando... Não, é super simples. Porque é muito dinheiro entrando, então é super simples. Se fosse saindo, você deixe um motivo de choro, tipo guerra mundial Z, assim, mas é como entrando é beleza. Simples. Explica aí. Na verdade, a reserva, ela está em dólar. Então, a gente está vindo, a gente pegar de 1º de janeiro até o pico do dólar, que foi dia 12 de março, onde a gente, durante o pregão, a gente bateu 5,99, né? A taxa. Fechou a 5,88, 8,5. A taxa. Se a gente fizer um comparativo, eu estou falando de 49%. E a reserva de dólar, ela está em dólar. Então, eu tinha, por exemplo, eu peguei como referência a data de 31 de janeiro, eu já vou explicar o porquê, e joguei até essa máxima do dólar, que foi dia 12 de maio. E aí, em 31 de janeiro, a reserva estava em torno de um tri 370 bid de reais. Em dólares, 320 bilhões de dólares. E esse pico em 12 de maio, essa taxa estava em um bi 800 e pouco. Um tri 800 e poucos bi. E os mesmos valores em dólares. Então, a gente só foi um ganho na valorização do dólar. Entre aspas. Essa foi a notícia que saiu na mídia. Aí, depois vocês viram aí nas mídias sociais, o pessoal comentando de que o Getz teve uma sacada, que realmente o Banco Central, ele trejeou no mercado. E aí, eu fui ver a fundo. O que eu fiz? Entrei no sistema do Banco Central, que é público, e eu vi quantas operações de swap tiveram. Nessa data que eu peguei como referência, dia 31 de janeiro, até 12 de maio. Então, ocorreram 90 swaps. Essa operação que a gente estava comentando agora. 90 intervenções do Banco Central no mercado via swap. 90 operações. Com detalhe. A gente tem o swap. Ele vendendo o dólar para os bancos. É isso, né? O presidente. Não, ele comprando, né? Ele comprando, né? É, literalmente... O mercado primário, né? Exatamente. A gente tem o swap, que é o tradicional, que é o agendado, vamos dizer assim. A gente já sabe o dia que ele vai acontecer e o horário. E a gente tem os extraordinários. A gente tem os extraordinários. O que aconteceu? Ocorreram muitas operações, muitas intervenções extraordinárias. E ao longo dessas 90 operações, se você pegar no dia 15 de maio, o Banco Central divulgou o resultado dessas operações. Foram um lucro de 600 e... Não é o valor exato, mas por isso 70 bilhões de reais contra 74 bilhões de prejuízo, o que contabilizou aqueles 566 bilhões de lucro. Mas é lucro mesmo ou é só ajuste financeiro, como o Márcio está falando aí? Proteção. Não é lucro, e sim proteção, ele está perguntando. É isso? Vamos lá. A operação de swap cambial, ela é uma operação de hedge. Ela é uma operação de proteção cambial. Certo? O que o Banco Central fez foi nada mais do que proteger a moeda. Ok, concordo com ele. Acontece que o volume de operações nesse período foi um volume expressivo. É só você puxar os históricos, você consegue puxar os históricos de intervenção, de operações de swap do Bacen no período que você quiser. Você vai ver que foi um período, foi um volume expressivo de operações para esse período. Ah, mas a volatilidade foi absurda. Sim, sim. Foi uma atitude extrema. A questão é, o Banco Central sempre operou assim? Não. Não, não. Exatamente. Se vocês pegarem o histórico do Plano Real, a gente teve um Banco Central com uma política monetária, independente do presidente, a política monetária é muito semelhante, que foi o quê? Juros altos, Selic altos, para trazer dinheiro estrangeiro para o Brasil. E uma posição de Banco Central aqui, meio, vamos dizer assim, é paizão, onde há 3,50. Mas eu comentei isso com o Alessandro Faganello, que é o nosso consultor técnico, ele falou, mas onde que você viu isso, essa questão de o Banco Central, ele intervém de tal a tal valor? Não, é comportamental. Todas as vezes que o dólar chegava próximo de 3,50, você via uma ação mais efetiva por parte do Banco Central, e a gente sabia no mercado que era uma postura para ele estar protegendo os seus exportadores, para a taxa não desandar a multa. E toda vez que a taxa chegava perto dos 4,420, ele tinha a mesma postura para proteger os importadores. Nesse governo, e eu afirmo isso, até pela política do ministro Fiquetes, na questão de juros baixos, você não vai ver, desde o início do Plano Real, estou falando de quase 30 anos, uma política de juros tão baixa. E ele já... E quase 30 anos? Não, eu não sei ver, eu não era vacina nessa época do Plano Real. É? A gente está ficando velho, né? Mas, nós... Falei por você. 90 operações em tão pouco tempo, o Banco Central você fazendo trade, não tem outro nome, né? Então, não estou enxergando outra coisa. É, aqui tem gente que fala assim, ah, não é uma postura muito transparente, né? Assim, o Banco Central não devia fazer isso. O Banco Central, ele pode arbitrar. Não tem nada na lei que encaixa ele de arbitrar. A questão é que ele não tinha essa postura. E as pessoas se acostumaram com aquilo, olha. Tanto que, isso acontece comigo todo dia aqui na mesa, a gente, sou operador da divulgação de corretora, toda vez que eu estou na mesa, o pessoal, oh, está subindo demais, que horas que o Banco Central vai intervir? Vai entrar. Cadê o pai para resolver o problema? Não, é tipo, eu sou uma dessas pessoas que solta essas perguntas ao longo do dia, o Guaceiro já está rindo, é por causa daquelas perguntas. Começa, você tem aí uma ideia de que horário que o Banco Central vai entrar? Ele vai entrar em algum horário para salvar a gente desse caos, cara? Uma dúvida, essa intervenção do Banco Central seria tipo um circuit breaker que acontece no mercado de ações? Não, não. Tipo assim, ele está segurando para que a especulação não desande. É, é assim, é uma possibilidade para acalmar os ânimos. Ele tenta conter, ele tenta conter, mas o circuit breaker é algo mais agressivo que é um... Para, para. Desliga a chave geral, aqui não, aqui vai soltar, aqui escorre. Exatamente, exatamente. São três fatores que hoje estão dando muito burburinho, eles falam que o Banco Central está intervindo um pouco e a gente tem que analisar alguns cenários. São três pontos. O primeiro é a versão a risco que hoje a gente tem por conta da pandemia. Isso está no mundo inteiro. Economia emergente, meu, dinheiro estrangeiro sai mesmo, isso não tem para onde fugir. O segundo ponto é o nosso grau de investimento, a gente perdeu o nosso grau de investimento. E um pouco antes da pandemia, no finalzinho do ano passado para a virada desse ano, a gente estava muito próximo de voltar para a nossa nota, a BBB menos, só para vocês terem uma ideia, a nota do Brasil hoje é a BBB menos, a gente estava com, eu até anotei aqui para passar para vocês, 123 pontos. A média dos países que tem a mesma nota que a gente está em 195. Uau, está longe. E para a gente subir para a BBB menos, que é a que a gente tinha antes, é 115 pontos. Então, a gente estava muito próximo. Logo depois que foi aprovada a reforma da Previdência e começou essa discussão para a votação da reforma fiscal, as agências de risco lá fora, que é a FIT, a Moody e a Standard Pools, elas já estavam colocando isso como certo, era questão de tempo. Então, a gente estava vindo numa questão de férias, de férias coletivas, estava todo mundo imaginando que em final de fevereiro, começo de março, pelo menos a primeira fase do bloco da fiscal, da reforma fiscal, tributária, que ela viria, né, Guaciro? E aí veio a pandemia. Só isso. A gente só foi surpreendida por uma questão contrária. Guaciro, tem uma posição irreal que vai mudando ali, como você falou, mudou 600, quase 560 e poucos bilhões de um período aí de X dias, mas na prática a quantidade de reservas mudou porque você tinha dito para a gente que ele vendeu quando o dólar estava em alta e aí ele colocou a moeda num novo patamar, mas quando ela caiu ele entrou comprando de novo, ou seja, ele também se aproveitou destas, digamos, vantagens de estar no mercado. E aí, essa opinião de que é só ajuste ou teve lucro mesmo na história? Ah, os números não mentem, né? Acho que os números não mentem. O Banco Central não teve uma postura de ficar sentado quando o dólar estava a 4 reais com a reserva dele, quietinho, e quando deu 12 de maio ele falou, agora meu lucro é tanto. Ele operou, ele operou. E até essa reserva em dólar de 320 bi, ela está um pouco maior já, ela aumentou um pouquinho, né? Mas está explícito que teve a operação. Ninguém, o Banco Central não escondeu, isso está no balanço. Você pega na declaração que ele tem que declarar isso para o Tesouro, está lá. O lucro perdido. Mas, Waciro, isso que ele fez de operar dentro da função do Bacen, que é assegurar a estabilidade da moeda, enfim, isso é transparente como instituição financeira? Isso está tranquilo? Ele pode, assim, operar numa boa? Está tudo bem? Porque parece que quando a gente fala de dinheiro parece que é uma coisa ofensiva, né? Essa coisa de cultura antiga que dinheiro é uma coisa ruim, não sei. Ele podia ter feito isso? Está tudo bem? Eu tenho visto várias discussões, acho que os meninos aqui também. Uns do pessoal batendo palma, puto, o cara é um gênio, caceta, está faturando bi e tal, e outros, que horror, imagina, o Banco Central não podia ter feito isso. Até porque, se a minha conta estiver errada, deu cinco orçamentos da saúde, aproximadamente, né? Tudo bem? Tudo bem ele fazer isso? Ou não é legal isso? Não é transparente? Não é ético? Enfim, não sei a palavra que a gente pode usar. Eu acho que é mais uma questão de as pessoas se habituarem do que... Não era comum ele fazer isso. Como a gente disse, ele era mais... Ele tinha uma cultura patriarcal. Paizão. Mas ele, como um agente que está na mesa, ele sempre usou de artifícios, instrumentos que ele tem total legalidade. E que são lícitos e abertos a qualquer um, né? Exatamente. Qualquer pessoa. Os números estão lá. Ok, pode ser legal, mas eu fico pensando, por exemplo, no investidor estrangeiro. Ele vendo o Banco Central intervindo tanto no valor da moeda estrangeira e principalmente, digamos, pelo que eu entendi, pelo motivo realmente de lucrar com isso. Isso não vai afastar o investidor estrangeiro? Que aí ele... Cara, uma moeda que oscila muito não passa segurança. Comérbios? Ela foi a moeda que realmente dos países emergentes, das moedas emergentes, ela foi a que mais teve volatilidade. Isso é um fato, né? A própria postura do Banco Central de não intervir, intervir pouco, ela já diz muito a respeito disso. Mas a gente tem uma questão com relação ao dinheiro estrangeiro que está no Brasil, que é um dinheiro extremamente especulativo, porque o capital estrangeiro que vem com essa nota de investimento que o Brasil tem hoje é um dinheiro especulativo. O que a gente espera quando a gente atinge essa nota B, B, B menos, é justamente a gente atrair capital de grandes fundos de pensão norte-americanos, canadenses, que são dinheiros de capital que vem para o Brasil para investimento em infraestrutura, em construção. Não é um dinheiro que sai quando o executivo briga com o judiciário. É um dinheiro mais consolidado, são aplicações para 5, 10 anos. E hoje, esse investidor estrangeiro que está aqui é extremamente especulativo. Então, tem essa questão também que agrega ainda mais volatilidade ao mercado brasileiro. Pois é, e se o dólar cair, o Banco Central também entraria em prejuízo? Como já entrou em 2007, isso seria normal com a legislação atual? Boa pergunta. A questão é a seguinte, quanto que o Banco Central vai transferir, por exemplo, para o combate ao Covid, porque o que acontece? Teve uma lei agora no governo Bolsonaro, eu peguei aqui o ano, 2 de maio de 2020, porque ela diz o quê? Que agora o Banco Central não tem mais essa obrigatoriedade de, uma vez que ele tem a lucro contábil, ele transferir para o Tesouro. Ele pode deixar uma conta de financiamento para emergências. Essa lei acabou de entrar. É com o chão, né? É. Você pega aqui o número dela, a lei número 13.820, de 2 de maio de 2020. Embora no artigo 5 dessa lei, eu vi que tem um ponto onde diz que se o Conselho Monetário Nacional entender de que há necessidade, sim, desse dinheiro para o Tesouro, ele tem autonomia para mandar para o Tesouro. Mas a essência da lei é eliminar essa obrigação de equalizar entre débito e crédito a favor e contra Banco Central e o Tesouro Nacional. Mas respondendo a sua pergunta, se o Banco Central transferir o valor integral desse recurso para combate a Covid, enfim, para onde for, teoricamente, ele está precificando o status dele, o ponto de equilíbrio dele no dólar. Então, se ele fizesse isso hoje com o dólar a 5,18, ele pegar esses 566 bi e tirar do controle dele, e transferir para onde o governo precisar, ele está zerado. E se a taxa vier abaixo disso, ele teria prejuízo, sim. A questão é que a gente tem um outro fator que pode potencializar a alta do dólar. Eu não sei se eu não estou na cabeça do governo, eu só estou vendo o mercado como um todo. Essa semana, quarta-feira, a gente tem a alta do POPOM, Comitê de Política Monetária. E é o NEM no mercado com corte de mais 0,75%. Esse corte... Vamos chegar a juros negativos, gente. Eu nunca vi isso. Igual o Japão, vamos lá. 28 anos de vida, eu nunca vi isso. em 28 anos de vida, eu nunca vi juros negativos. Eu acompanhei isso há pouco tempo porque eu tenho... Acabei de fazer 23. Eu não sei bem como funciona essa questão de taxa de juros. Eu estou aprendendo com o Guacirio agora, né? Óbvio, seguindo a sua idade, eu nem tenho idade para estar aqui, né? Mas tudo bem. A idade eu não sei, mas a maturidade está na cara que nenhum dos três tem, né? Um assunto pesado desse. E se tiver esse corte de 0,75%, o mercado vai reagir de que forma? Se você é o oráculo da história aqui, né? Então, já nos diga. O jogo é o seguinte, o jogo que está sendo jogado é o seguinte. A gente acabou de falar, o Jonas citou sobre esse capital estrangeiro que está aqui e eu pontuei sobre ser um dinheiro especulativo. Ele não tem compromisso nenhum. Deu uma dor de barriga, ele sai fora daqui do país. A questão é a seguinte, se você é investidor estrangeiro e está aplicado aqui no Brasil a um juros de 3,5% e esses juros podem cair, vamos falar aí, vai abaixo de 2%. É negócio para você, sendo que você pode ter esse dinheiro aplicado em títulos mais seguros com a mesma rentabilidade? Claro que não. Então, isso... A gente está chegando num momento em que a inflação baixa vai nos atrapalhar. Nesse sentido, sim. Mas o governo está com outra cabeça. O governo não está preocupado com isso. Na cabeça dele... Você está preocupado com o quê, na sua opinião? Na cabeça dele, ele abaixando os juros, por um lado, ele diminui os juros que ele paga na dívida estéreo. Só para mim, só tem essa explicação. É uma economia absurda. E, por outro lado, ele obriga o fomento a incentivar a indústria da economia interna. Quando a indústria hoje ele fala assim, cara, espera aí, não está compensando essa taxa mais, é o importado da China. ou manter o dinheiro dele em títulos públicos que não vai pagar nada, como ele gostaria. Então, é botar esse dinheiro na economia girando. É uma estratégia. É o que eu estou falando. E é pensamento de gente grande que saiu da adolescência, deixou... Exatamente. Que saiu do objetivo papai vai cuidar de mim agora para a coisa mais solta, outro tipo de brincadeira. É uma política, é um cenário. Como o mercado vai reagir a isso, a gente só fica mensurando. O que eu sei é que a juros abaixo do que está não vai ser nem um pouco atraente para esse capital especulativo que a gente tem aqui hoje. E se o dinheiro sai, a taxa... Pera, mas o juros do jeito que está vai voltar a valer a pena a manter o dinheiro na poupança. Você vai entender. Mas talvez seja esse um dos grandes objetivos, né? Exatamente. É uma visão. Não posso falar que é certo ou errado. É algo diferente. Ponto. Pois é. A gente está chegando no nosso fim aqui de 30 minutos. Eu tenho a última pergunta de um milhão de dólares que ninguém combinou. Na sua opinião, foi ou não foi lucro? O Banco Central botou esse dinheiro no bolso. Se fosse uma empresa e pudesse distribuir lucros, teria dividendos a distribuir? Ou foi só coisa contábil? Eu sou suspeito porque eu sou operador, cara. Eu sou treinador. Eu fiz esse balanço aqui. Eu quase pulei aqui da cadeira. Achei a coisa mais linda. Falei, isso é... Porque as economias, eles são neoliberalistas, até mexer com o bolso deles. Eu vi muito isso em 2007, na crise das hipotecas americanas. Estados Unidos, que sempre defendeu o neoliberalismo. Eu vi tirar dinheiro do bolso para socorrer multinacional, para socorrer grandes bancos estatais, enfim, federais. E aí? E o neoliberalismo, né? Então... Até a página 13, né? Até a página 13. Peraí, né? Eu fiz a operação, eu achei, assim, foi uma baita do governo, do ministro, né? Do ministério como um todo. E é algo a ser observado, é algo novo. A gente tem que ver o resultado disso, né? A gente está aqui para julgar o trabalho deles, assim. Mas, Guaciro, guardado as devidas proporções, obviamente, e também é outra pergunta que não está combinada, né? Guardado as devidas proporções, que a gente gosta, a gente é desses, né? A gente gosta de fazer essas coisas, assim, de não combinar. Certo. Esse tipo de operação que ele fez, é uma operação acessível para uma empresa? Uma empresa poderia fazer isso? Teria acesso a fazer isso? Sim, sim. A operação de swap cambial nada mais é do que um HED. Um HED. Que é uma operação de proteção cambial, onde hoje o cliente, aí com 20 mil dólares, 30 mil dólares, ele pode fazer um HED. Nós fazemos na nossa corretora. Ah, um monte. Um monte. Graças a Deus. É. E aí vem a pergunta que depois acho que pode ficar para um outro boteco, porque a gente chegou nos 30 minutos, né? O que está disponível para um cliente, lógico, guardado as devidas proporções, acho que a gente não chega no B, né? Não chega nisso. Mas a trava, o HED, o que dá para fazer para brincar com o Ciflú? Para seguir a brincadeira do Banco Central, para surfar nessa ondinha, né? Acho que fica aí uma outra pergunta, um outro bate-papo da gente, porque a gente vê a operação do Bacenho, eu lembro que quando eu mandei o áudio para os meninos no grupo, porque a gente tem um grupo secreto, né? Que acabei de revelar, a gente tem um grupo secreto. E aí eu mandei para eles o áudio e eles, não, espera aí, é bi? Não é possível. Ele falou errado. Escuta de novo o áudio. Não, gente, é bi. E aí, para a gente que é uma coisa, assim, linda de ver o banco faturar isso aí, é uma coisa que, lógico, a gente não vê bi, né? Com o cliente, mas vê o dia inteiro. E aí é legal pensar na diferença de trava ou de rede, porque as pessoas têm uma ideia de que trava e rede é a mesma coisa. E não é bem assim. Tem umas diferenças entre uma coisa e outra. Sim, é um bom tema para o próximo boteco. É um bom tema para o próximo boteco. Pois é, mas para entender esse próximo boteco, tem que beber muita cachaça, porque isso é confuso, né? Não, não é. É assim, ó. Embora a gente dê o nome para tudo que tem a ver com proteção de rede, nem tudo tem o objetivo de rede. Às vezes, você tem outros objetivos. Você quer fazer fluxo de caixa, você quer ter previsibilidade sobre a moeda dolarizada. O que você quer? Então, as pessoas falam, quero o rede. Tá bom, mas explica por quê. Daí, quando ela explica o porquê, você sabe, não, não, peraí, você não quer rede, você quer trava. Você quer outra coisa. Mas existem instrumentos, quer dizer, o que a gente vê muito, trazendo um pouco desse case do Bacen para a realidade, o que a gente vê muito são as empresas reclamando de volatilidade da moeda, mas sempre muito suscetível ao dia de hoje, ao que será o dia de amanhã, o que será a próxima hora. E você sabe que você tem instrumentos, o que você consegue fazer essa jogada. Então, eu acho que esse é o ponto. De jogada, quando eu falo aqui, não é jogada de licitude, de esquema, é uma jogada possível, de ter previsibilidade sobre a moeda, e acertar o alvo que você está buscando. A moeda é muito perigosa. Bizarro é um projeto de lei no Congresso Nacional para travar o dólar para importar. Ah, nem fala. Bizarro. Bizarro. Isso aí é bizarro, porque qual o critério, né? E para exportação vai valer? E para quê, né? E para quê? Deixa o mercado flutuar e... Deixa a gente brincar em outro nível. Deixa brincar em outro nível. Todo tipo de intervenção para mim, nesse sentido, é sempre muito ruim. Gente, acabou. Muito obrigado, Guacilo. Caramba, foi rápido hoje, hein? Foi rápido, hein? Obrigada. Foi bem rápido. Gente, o Guacilo está no LinkedIn e está no Instagram também, tá, gente? Só para vocês saberem, viu? Ele também está no... Ele não colocou o Instagram dele. E aí, se você quiser falar sobre o Instagram, Guaco? Ah, tá. Ah, tá, não sei. Não sei. Gente, mas tem esse nome, Guacilo Filho, acho que não deve ter um monte de Guacilo Filho no Instagram, né? Acho que dá para procurar ele lá. E nós temos o Instagram do Boteco, que ninguém publica nada, mas está lá. Boteco do Comex, no Instagram. E os nossos aqui, Comex Blog, o Jonas Vieira e Roberta Folgueral. Beleza, meus amigos. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado, Jonas. Muito obrigado, Guacilo. Segunda-feira que vem, às 13h30, temos mais um Boteco do Comex, sempre com fogo no parquinho, porque aqui ninguém quer dar moleza para nada. Um abraço para vocês. Obrigada, gente. Boa semana. Obrigada. Até mais. Boa semana. Tudo bom. Até a próxima. Até a próxima.